Olá pessoal, o tema agora é arte concreta. Vamos começar? A expressão arte concreta foi criada em 1930 pelo artista holandês Theo van der Sburg. Na verdade, essa expressão não era usada para indicar um movimento estético oposto ao da arte abistata. Ao contrário, serviu para designar a tendência artística que surgiu como evolução do abistacionismo. Para Van der Sburg, não havia sentido chamar de arte abistata obras que não eram figurativas. Isto é, de acordo com esse artista, qualquer elemento figurativo, quando pintado, passa a ser uma abstração. Por outro lado, Van der Sburg dizia que os artistas que trabalhavam apenas com elementos plásticos, na verdade, faziam uma pintura concreta e não abistata, porque nada mais concreto, mais real que uma linha, uma cor, uma superfície. Apesar disso, a expressão arte abistata prevaleceu na terminologia da maior parte dos artistas e críticos para indicar as obras não figurativas. A distinção entre abistacionismo e concretismo é feita em 1936 pelo artista suíço Max Bill, que empregava a expressão arte concreta para designar uma arte construída objetivamente e em estreita ligação com a matemática. Max Bill é um artista importante para a arte brasileira contemporânea. A sua participação e premiação na primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1951, ao lado de outros artistas suíços, deu um novo vigor ao movimento concretista que começava a surgir no Brasil. Depois da primeira Bienal, os concretistas brasileiros começaram a agrupar-se, dando origem a duas tendências principais que ficaram conhecidas como o Grupo Frente, do Rio de Janeiro, e o Grupo Ruptura, de São Paulo. O Grupo Frente, formado pelos artistas Ivan Serpa, Ligia Clark, Hélio Oiticica, Abraão Palatinique, Fran Weisman e pela Ligia Papi, não era dogmático quanto à linguagem geométrica do concretismo, pois não a consideravam ponto de chegada, mas sim um campo aberto à experiência e à indagação. O Grupo Ruptura era composto pelos artistas Valdemar Correia, Geraldo de Barros, Luís Saciloto, Emelindo Fiamingi, Maurício Nogueira Lima, Judite Lauande, Lothar Charot e Kasmer Feger. Esses artistas preocupavam-se mais fingidamente com os princípios matemáticos da arte concreta e exploravam a possibilidade do movimento como efeito ótico de linhas e cores. Música 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 Espero vê-los em breve. Tchau! Música